Hoje nesse vídeo eu quero falar pra você daqueles ditos alimentos que você está comendo, que é a mesma coisa de você estar engolindo o vento. Por que engolindo o vento? Ah, mas eu encho a minha pança, eu encho a minha barriga e fico saciado. Pois é, mas saiba você que se você não come alimentos que têm nutrientes bons, e quando eu falo de nutriente, eu quero deixar bem claro que aqui eu não estou falando nem de glicose, nem de proteína e nem de gordura, tá? O que eu estou falando nesse vídeo em particular, o nutriente aqui, seria os micronutrientes, tá? Que são as vitaminas e os minerais, isso mesmo. Existem alimentos que você come, que é a mesma coisa de você estar comendo o vento. Não tem vitamina, não tem mineral, não tem quase nada. E aí o seu corpo vai ficar assim, olha, eu preciso de um AB1 por causa do meu sistema nervoso. Eu preciso de um AB5 pra me ajudar a controlar o meu estresse. Eu preciso de uma B12 pra aqui, ó, pra o meu cérebro, pra bainha de mielina dos meus neurônios, fica a beleza. E você está comendo, mas não está vindo essas coisas. Cadê? Come alguma coisa direito, come alguma coisa que tenha essas propriedades, essas vitaminas. Isso é o seu corpo, o seu metabolismo falando. Que eu preciso disso. Pois é, que alimentos são esses? É, você sabe? Açúcar. Coca-Cola, né? O que tem na Coca-Cola? Açúcar. O que tem no biscoito de polvilho? Praticamente só polvilho. Que é só carboidrato. Que é só aquela molécula cumpridona assim, que vai se tornar em glicose no final das contas. E não tem como correr disso. E aí o que acontece? O arroz. O arroz também. O arroz também não tem muita vitamina. Não tem quase nada de vitamina. O feijão. É, o feijão ainda tem um pouco de vitamina. Tem um pouco de mineral. O arroz tem, Pedro. O arroz eu sei que o arroz tem. O arroz tem, Pedro. Tem, mas é muito pouquinho. Eu não estou falando para você não comer. Eu estou falando que você não pode se entupir com essas coisas, tá? E tem que procurar alimentos densos em nutrientes. Quais são os alimentos densos em nutrientes? Frutas, legumes e folhagens. Então, se você comer todos esses alimentos que eu estou falando, você vai ajudar o seu corpo. É uma couve, é um espinafre, é um agrião, é um brócoli, é uma beterraba, é uma cenoura. Tudo isso são alimentos ricos em nutrientes. Um peixe, né? Para você botar aí ômega 3 no seu corpo, tá? Um abacate para você botar aí gorduras boas no seu corpo. Tudo isso são bons alimentos. Porque tem gente que só fica na Coca-Cola, no pão, no biscoito, na bolachinha, tá? Na batatinha frita e por aí vai. E principalmente as comidas processadas, hiperprocessadas. Saiba que você vai estar comendo, beleza? Comeu, encheu o estômago. Mas é como eu te disse. Lá dentro, as células vão estar assim, ó. Formigando, querendo vitaminas e minerais. Por quê? Porque vitaminas e minerais, além de participar dos processos de todas as partes do seu corpo, né? Das células do seu corpo. Elas também servem como coenzimas. Alguns processos fisiológicos que a gente não tem nem ideia, precisa dessas vitaminas e desses minerais para o nosso corpo funcionar bem. Por isso, tem tanta gente doente nos tempos modernos. Porque as pessoas não comem mais alimentos saudáveis, né? Alimentos como esses que eu acabei de falar para você. Pois é, gostou da dica? Então se inscreva no canal, dê um joinha, compartilha esse vídeo. Vai lá no sininho, aciona o sininho e coloca lá enviar todas. Aí quando eu fizer um vídeo novo, o YouTube vai te comunicar. E você pode passar esse conhecimento para outra pessoa. É, você vai estar fazendo, digamos que uma obra social. Porque as pessoas precisam saber disso, né? E esse conhecimento ajuda essas pessoas. Tá bom? Então até o nosso próximo vídeo. Tchau.